Qual é a idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição? Você está no Em Alta, nosso podcast diário sobre Direito Previdenciário. Meu nome é Marcelo Martins e eu já te deixo aqui o meu convite. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então considere se inscrever no nosso canal e nos seguir na internet. Então vamos lá. Gente, eu trouxe para vocês aqui um tema que todo mundo está me perguntando a respeito da idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então por isso eu queria fazer com vocês um resumo, tá bem? Então vamos lá. Antes da reforma da Previdência existia apenas uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, homens se aposentavam com 35 anos de contribuição, mulheres se aposentavam com 30 anos de contribuição. Ou seja, não existia idade mínima nem pontuação. Essa era a única regra que existia até a reforma da Previdência. A reforma da Previdência de 12 de 11 de 2019, que foi feita lá no comecinho do governo Jair Bolsonaro, ela alterou completamente esse quadro. E aí dali pra frente o que vale é o seguinte. Primeiro, aposentadoria por tempo de contribuição para quem começou a contribuir depois da reforma já nem existe mais. E para quem contribuía foram criadas quatro regras de transição. Bom, essas são as quatro regras que as pessoas podem utilizar para se aposentar por tempo de contribuição depois da reforma da Previdência. O que é importante aqui para responder a nossa pergunta inicial? Dessas quatro regras, apenas duas exigem uma idade mínima para a aposentadoria. A regra da idade mínima progressiva, a gente não vai falar aqui dela porque quase ninguém tem direito a ela. E a regra do pedágio de 100%. Bom, na regra do pedágio de 100%, aí sim existe uma idade mínima fixada, que é de 60 anos para homens e de 57 anos para mulheres. De novo, 60 para homens e 57 anos para mulheres. Mas o que mais? Bom, além de completar a idade mínima, você ainda tem que ter o mínimo de contribuições, que é de 35 anos para homens e 30 para mulheres, mais o pedágio. Ou seja, você vai ter que ter contribuição mínima, mais o pedágio e mais a idade mínima para adquirir direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra de 100% do pedágio, ou seja, pedágio de 100%. Bom, gente, era isso que a gente queria trazer para vocês hoje, mas eu prometo para vocês gravar um vídeo, eu vou soltar ele no domingo, explicando em detalhes como é que funciona a regra de transição, idade mínima em regra de transição, em cada uma dessas regra de transição, e também direito adquirido à regra anterior. Se você gosta, nos acompanhe no domingo, esse conteúdo maior vai sair. Até mais, tchau, tchau, abraço.